Desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo Esteja abundante em vossos corações Não só a vocês que estão aqui A nós que estamos aqui Mas a todos que estão cultuando Juntamente com a gente Da sua casa ou De outros lugares Nós já estamos na casa de Deus Desde mais cedo Já estudamos a palavra de Deus Já alcançamos Um pouco de maturidade Um pouco mais de maturidade Foi o tema da lição De hoje E agora Louvamos o Senhor Nos entregamos Nos rendemos mais um pouco Na presença do nosso Deus E agora irmãos Nós vamos falar um pouco Um assunto muito importante Nós vamos Como se fosse uma introdução Porque a gente vai Esnilçar esse assunto Durante a semana E eu gostaria que vocês Não faltassem No compromisso No pequeno grupo Nessa semana Esse assunto ele é Muito relevante É de uma importância Muito grande Como a gente vai Observar Então Não falte Se você não faz parte De um pequeno grupo Comece essa semana Para que você possa Dentro deste assunto Crescer um pouco mais Ter gerado suas dúvidas Porque eu acredito Que ainda há muitas dúvidas Na questão Do que vamos falar aqui E o tema É A mesa do Senhor Ou A ceia Uma santa ceia Nós tivemos No início Dessa semana Né? No domingo Um momento Na presença do Senhor Na mesa do Senhor Que foi Extraordinário E saindo na minha memória E acredito Na memória De todos Que participaram É Só relembrando Na semana passada É Vimos aqui Orientações Importantíssimas Sobre Culto Né? É A forma Como devemos Cultuar o nosso Deus E ficou bem claro Para todos nós Que é importante A ordem No culto E eu acredito Que assim como Nós E nosso pequeno grupo Né? Falamos Aprendemos bastante Tivemos experiências Testemunhos Então Creio que vocês também Seus pequenos grupos Puderam É Ter aí Esse Entendimento E hoje Né? Nós Já fazemos Aplicamos Né? Em nossa vida Cultuando ao Senhor Não só hoje Né? Mas nos cultos Que nós temos aqui na igreja E nossos cultos Nossos devocionais Em casa Em qualquer lugar Onde nós cultuamos Ao nosso Deus Nós aprendemos Que é necessário Ter essa ordem Ter essa Louvar a Deus Com sinceridade Com verdade E com coerência É A mesa do Senhor A gente vai ver aqui E Eu vou ler bem rapidão Aqui Primeiro Timóteo Primeiro Estou com o Timóteo Da lição ainda Né? Primeira Carta aos Coríntios O 10 14 22 Não vamos falar muito Mas eu quero ler rapidinho Sobre esses Versículos Primeiro aos Coríntios Capítulo 10 Verso 14 Até o verso 22 Em nome de Jesus Portanto Meus amados Fugir da idolatria E falo como Falo como A entendidos Julgai-vos mesmo O que digo Porventura O cálice da bênção Que abençoamos Não é a comunhão Do sangue de Cristo O pão que partimos Não é porventura A comunhão Do corpo de Cristo Porque nós Sendo muitos Somos um só pão E um só corpo Porque todos Participamos Do mesmo pão Vede A Israel Segundo a carne Os que comem Os sacrifícios Não são porventura Participantes do altar Mas que digo Que o ídolo É alguma coisa Ou que o sacrifício É ídolo É alguma coisa Antes digo Que as coisas Que os gentios Sacrificam As sacrificam A os demônios E não a Deus E não quero Que sejais Participantes Com os demônios Não podeis beber O cálice do Senhor E o cálice Dos demônios Não podeis ser Participantes Da mesa do Senhor E a mesa Dos demônios No verso 22 Ou irritaremos O Senhor Somos nós Mais fortes Do que Ele Ainda temos Daqui a pouco A gente vai ler 1 Coríntios 11 17 34 Mas aqui Irmãos Paulo escreve Porque estava Acontecendo E a gente já viu Semanas atrás Sobre as divisões Que estava acontecendo Na igreja de Cristo Lá em Corinto A igreja Os irmãos Aqueles que deveriam Estar em comunhão Estavam Causando Muitas confusões Dando muito trabalho Aos líderes Daquela igreja Por isso Escrevem Para o apóstolo Paulo Para o fundador Da igreja Para que ele possa Resolver Essas questões Que estavam Acontecendo É Tem algumas coisas Interessantes aqui Em relação a mesas Estamos falando Sobre a mesa Do Senhor Sobre a ceia Do Senhor E a forma Como devemos Participar Mas havia Aqui Um tempo passado Os pagãos Referiam-se A mesa De oferta De seus deuses Exemplo A mesa De serafins A maioria dos templos Do antigo Oriente Próximo Contava com Tais mesas E no antigo testamento A expressão Mesa do Senhor Refere-se Ao lugar De oferta Malaquias 1, 7 E o verso 12 Capítulo 1 O verso 7 E o verso 12 Fala sobre isso Em Êxodo Um outro exemplo 25, 30 O pão Consumido Pelo sarcedor Ficavam ali 1 Coríntios 9, 13 Paulo confirma A comunhão A mesa Conotava a relação Bastante próxima Entre os convidados Ao repetir a expressão Não podeis Paulo reafirma Sua mensagem De um modo Que os antigos leitores Versados aqui Em retórica Entenderiam muito bem Esse versículo Está no capítulo 11 Quando Paulo fala Não podeis E a gente vai ver Daqui a pouco A gente vai ler Esse texto É Paulo Aqui irmãos Vamos entender Aqui Ele fundou A igreja Dos corintos Ele ensinou Ele pregou Para eles Discipulou Esses irmãos Então Eles conheciam Em relação Eles conheciam Sobre a mesa Do Senhor O significado Eles entendiam Por isso Que o texto Fala Que ele fala Como A entendidos Pessoas Que sabiam E aí Por isso Que era Inaceitável Essas divisões Esses Problemas Que estavam Acontecendo Ali Com a igreja De Corinto A ceia Do Senhor Também Deveria ser Desempenhada Um papel Unificador Na igreja De Corinto E que estava Sofrendo divisões Então Vamos pensar Aqui Eles estavam Tendo divisões Fora da igreja Não havia Essa comunidade Estavam se estranhando E é óbvio Que essa Estranheza Viria Para a mesa Do Senhor A mesa Do Senhor Anseia por Uma refeição De comunhão Mais emocionante Na presença De Deus E a gente percebeu Isso Na semana passada Quando a comunhão Do Éden Será Aliás A mesa Do Senhor Anseia por Uma refeição De comunhão Mais emocionante Na presença De Deus No futuro Quando a comunhão Do Éden Aqui falando Da volta De Jesus Lembrando Que a mesa Do Senhor Se refere Fala Nos lembra Da sua morte Da sua ressurreição Mas ela também Fala De um futuro Da esperança Que nós temos De que um dia O Senhor Jesus Cristo Ele voltará A nos buscar Então a ceia Ela tem essa Conotação Essa lembrança E nós Por isso Que é importantíssimo Que a gente Participa Da ceia Do Senhor Mas falando aqui Nos coríntios Eles não estavam Praticando O problema Causado por eles As divisões Causadas por eles Era muito grande Que Paulo Vai usar Algumas expressões Fortíssimas Aqui É John Stott Afirma Um escritor Era por sua morte Acima de tudo Que ele Cristo Desejava Ser lembrado Portanto É seguro dizer Que não há Cristianismo Sem a cruz Sem a cruz Se a cruz Não for o centro De nossa religião A nossa religião Ela Não é de Jesus Então Quando a gente Lembra da cruz A gente lembra Que Jesus Cristo Derramou seu sangue Na cruz do Calvário Pelos nossos pecados Esse sacrifício Que é terrível Um sofrimento Inimaginável Ele tinha Por objetivo E a Bíblia vai nos ensinar isso Unir todas as pessoas Todas as pessoas De todos os lugares Por isso que João 3 16 Diz o mundo Todas as pessoas O sacrifício de Jesus É para esta união E aqui No versículo E eu vou ler agora Quero que você acompanhe aqui No capítulo 11 Vamos ler também aqui Fazer essa leitura Para a gente Entender um pouco melhor Capítulo 11 A partir do versículo 17 Até o 34 Nisto Capítulo 11 Versículo 17 A 34 Nisto Porém que eu Vou Dizer-vos Não vos louvo Porquanto Vós a juntais Não para melhor Se não para pior Porque antes de tudo Ouço Que quando Vós a juntais Na igreja Há entre vós Dissensões E em parte O creio E até Importa Que haja Entre vós Heresias Para que os Para que os Que são Sinceros Se manifestem Se manifestem Entre vós Esse versículo Está dizendo assim Falando aos Coríntios Havia as Heresias Como a gente Leu no capítulo 10 Aquela cultura Ruim De Corinto Os cristãos Estavam se misturando E trazendo Coisas Por isso que Paulo usa Esse palavreado Como autoridade Para não se envolverem E aqui Ele fala Que As heresias Havia as pessoas Que iam para a igreja Mas que usavam De heresias E ele fala assim É bom que isso apareça Porque aí A gente vai Vai ver Essa distinção Entre os que Realmente são Verdadeiros E os que Não são E a palavra Fala sobre isso E continuando Porque comendo Cada um Toma Antecipadamente A sua própria Ceia E assim Um tem fome E o outro Embriaga-se Não tem Desproventura Casas Para comer Para beber Ou desprezais A igreja de Deus E envergonhais O que nada tem Que vos direi Louvar-vos Ei nisso Não vos louvo Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos ensinei Isso aqui É muito importante Para a gente entender A A folha é grande Mas não é muita coisa não Tá É É interessante aqui Imaginem ir a um piquenique Com um grupo Grande de amigos Suponha que Quando vocês Estiverem chegando Ao lugar Do piquenique Algumas pessoas Levassem para Preparar cestas Com talheres E louças Caras E comecem a servir De comida E vinhos E vinhos E vinhos Finos Enquanto Pessoas ao seu redor Trouxeram Alguns poucos Sanduíches Pequenos E uma garrafa D'água Até mesmo Um piquenique Isso não Parecia Correto Muito menos Seria quando Vocês Se reúnem Para essa Celebração E as pessoas Que não Que estão com você Não apenas Seus amigos Não são apenas Seus amigos Mas seus irmãos Irmãs Membros da família Porque todos Os que pertencem Ao Messias Ao Senhor Jesus Cristo Formam Uma única família Sem dúvida Como Paulo Vai explicar Em breve Um corpo Um fica Com fome Enquanto o outro Fica bêbado Será que Essa é uma Expressão genuína Do que é O povo de Deus O que estava acontecendo Aqui a gente vê Uma ceia Ou um lanche A parte Porque como Paulo vai dizer aqui A gente não pode Vim à mesa Do Senhor Com fome Porque a gente Precisa ter Em nossa mente De que Esse pão E esse vinho Não é para Encher nossa barriga Nosso corpo físico Mas Eles Se reuniam antes E faziam aquele Como é que é Junta panela A gente teve Um junta panela Esses dias aqui Mas foi tudo misturado Uma benção E Só que daí Como o Diácono Eliel Falou Quando ele trouxe A mensagem É Um grupo De pessoas Mais abastadas Ficavam num canto E os mais Que tinham menos Os mais pobres Ficavam no outro canto Era isso Que estava acontecendo E aí eles Enchiam a barriga E como o texto fala Até se embriagavam E depois Iam participar Da mesa do Senhor Então isso É realmente É Repugnante Para quem diz Fazer parte Do corpo Do Senhor Jesus Cristo A mesa é o momento No qual O evento passado Avança para Desenrolar novamente O presente Em que O momento Futuro Da volta Do Senhor Invade O presente Para nos Desafiar Essa é a mensagem Do versículo 27 A 32 Que a gente vai ler agora Portanto Qualquer que comer Este pão Ou beber Este cálice Do Senhor Indignamente Será culpado Do corpo E do sangue Do Senhor Examine Pois O homem A si mesmo E assim Coma E deixe pão E beba Desse cálice Porque O que come E bebe Dignamente Come E bebe Para sua própria Destruição Lembrando Irmãos Que no versículo 23 Paulo diz bem assim Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite Em que foi traído Tomou o pão Então aqui A igreja de Corintos Como eu disse no começo É uma igreja Que tinha conhecimento Paulo diz Vos ensinei Aquilo que aprendi Do Senhor Foi ensinado Para eles E aí Vamos pensar aqui A pessoa Conscientemente Ela diz Fazer parte Do corpo de Cristo Da igreja E aí Ela Faz Esse tipo De coisa Aqui é bom A gente entender Irmãos Que na leitura Também vai falar Para a gente É Quando a gente olha Para João 13 Quando Jesus Fala com Pedro Fala para ele É Me lavar os pés Ele não Não pode lavar Aí Se você não lavar Não tem parte comigo Aí Jesus fala Aí Pedro fala Lava a mão E lava o rosto Também Aí Jesus fala Não Está limpo Não precisa lavar Mas nem todos Estão limpos Estava falando De Judas E aí Irmãos Aqui é interessante A gente entender Aí na leitura Vai falar assim Judas Já havia Assinado A sua sentença De morte Quando se aliou A Satanás Os discípulos Depois dessa ceia Fugiram Muitos fugiram No momento em que Jesus foi preso Pedro Negou Jesus Três vezes Mas eles Estavam limpos Eles eram cristãos O que aconteceu aqui O medo Eles estavam Morrendo de medo Por isso fugiram Mas isso não quer dizer Que eles eram indignos De participar Eles erraram Com certeza Mas O que eu quero dizer Com isso irmãos Então nós aprendemos aqui Paulo traz essa leitura De Corinto Primeiro Havia divisões Havia brigas A vida deles E eu não estou falando Apenas Quando chegam A uma mesa Mas a vida deles Não condizia Com verdadeiros cristãos Por isso Por isso Paulo chama A atenção Para que eles Possam Analisar A forma Como estão vivendo A forma Como estão tratando Uns aos outros Para que mudem As suas atitudes E possam Participar Da mesa Uma coisa Que eu percebo Em todo o tempo Da minha vida cristã Principalmente Como líder É a quantidade De pessoas Que cultua Deus Que celebra Deus Mas quando chega No momento Da mesa Elas Não vêm Elas Não participam Qual será O problema Qual será A dificuldade E a gente Precisa analisar A palavra De Deus E tem Uma questão Que eu achei Muito interessante Um comentário Essa parte Quando fala Indignamente A palavra Indignamente É frequentemente Mal entendida Ela não descreve A dignidade Da pessoa Já que Ninguém É verdadeiramente Digno De comunhão Com Cristo Essa palavra Descreve O modo De participar A pessoa Que não Leva a sério Esta cerimônia Está Menosprezando O sacrifício De Cristo E está Se condenando Por não Discernir O corpo Do Senhor E por Esta razão Não devemos Ser Por esta razão Devemos ser Muito cuidadosos Cada vez Que participamos Da ceia Do Senhor Há muita Confusão Quando a gente Analisa E a gente vai Analisar mais Durante esta semana A questão Aqui Do Da participação Mas principalmente A forma Como os coríntios Os irmãos Eles estavam Vivendo Você olha Para o capítulo 10 E Paulo Ele fala De uma forma Dura com eles Em capítulo 11 Da mesma forma Como que pode ser Como que eu posso Me assentar Na mesa Com o Senhor É Tendo uma vida De confusão E não é apenas Irmãos Às vezes A gente confunde Muitas coisas Eu tenho alguma Dificuldade Com meu irmão Sei lá Ele fez alguma coisa Eu não gostei E daí Estou de mal com ele E às vezes Muitas pessoas Não vêm à mesa Por causa disso Porque acha impossível Resolver E muitas pessoas E eu já vi isso acontecer Ela usa Como se tivesse A sua própria autoridade Para não participar Diz assim Eu Como a gente viu aqui Nenhum de nós Nenhum de nós Somos merecedores Irmãos Por isso a graça Por isso a graça Mas quem sou eu Para dizer assim Para Jesus Eu não vou participar Na mesa com o Senhor Porque eu não mereço Não mereço mesmo Porque Não tem como Vamos usar aqui É impossível O que eu fiz Não tem perdão Quem sou eu? E às vezes Muitas pessoas E essa questão É muito séria E a gente ouviu Tempos atrás Acho que na pandemia É sobre essa questão De assentar a mesa Com Jesus E abrir o coração Com Ele É isso que acontecia É Antigamente Se reunir a mesa Para conversar Para abrir o coração Para dizer O que estava acontecendo E na mesa Com o Senhor Na mesa do Senhor É justamente isso Irmãos Que a gente faz A gente vai abrir o coração A gente vai dizer Para Jesus Olha Eu não tenho Eu tenho Tido dificuldade Em fazer parte Em me unir Com as pessoas Eu tenho dificuldade De perdoar Eu tenho Quais são Falando com você agora Quais são As suas dificuldades Porque você Frequentemente Não tem sentado A mesa Do Senhor Como a gente tem Aprendido Aqui Já de muito tempo Quem é Jesus E a palavra Vai dizer para a gente Que Ele se humilhou Ou seja Deus Se tornou homem Se fez pecado E habitou Entre nós Não tem coisa Pior do que isso Fazendo essa comparação Quem é Deus E quem somos nós E aí É Por pouca coisa Pouquinha mesmo Eu não quero Eu me isento De assentar a mesa Com o Senhor Então eu gostaria Irmãos Que você analisasse Profundamente Esses Dois capítulos Aqui De Coríntios De 1º aos Coríntios O capítulo 10 E o capítulo 11 Olha para A forma como Essas pessoas viviam A forma como Elas tratavam Umas aos outros E o motivo Pelo qual Paulo Ele usa Essas palavras Com dureza E ele chega a dizer Que Aqueles que E ele fala assim Deixa eu ler aqui O texto A continuação Examine Pois o homem Assim mesmo E assim Coma deste pão E beba deste cálice Porque o que come Bebe indignamente Come e bebe Para sua própria Condenação Não discernindo O corpo do Senhor Por causa disso Há entre vós Muitos fracos E doentes E muitos que dormem Muitos que estão mortos Porque se nós julgássemos A nós mesmos Não seríamos julgados Mas quando somos julgados Somos repreendidos Pelo Senhor Para que não Para não sermos Condenados Com o mundo Portanto Meus irmãos Quando vós ajuntais Para comer Esperai uns Pelos outros Mas se algum tiver fome Coma em casa Para que vós não ajunteis Para a condenação Quanto as demais coisas Ordenalas Ei Quando for ter convosco Devemos refletir Irmãos Muito sobre essa questão Esse é um assunto Bastante profundo E Nosso tempo aqui É muito curto Mas como eu já disse Não deixem de participar Do pequeno grupo Dessa semana Se quando partimos o pão Todos participam dele Da mesma forma Isso declara Poderosamente Que vocês são um único corpo Se você divide As salas E os convidados Em grupos diferentes Isso declara Poderosamente O oposto O corpo deve ser Reconhecido E tanto a presença Do Senhor Tanto a presença Do Senhor Nos elementos Da mesa Como a unidade Da igreja Que compartilha o pão Ambos estão juntos Quando vocês Se reúnem Devem tratar Todos Da mesma forma Então Uma questão Muito importante No domingo No final Aqui da celebração A gente Que estava Literalmente A mesa A gente pôde ver A entrega O como Foi extraordinário Ver Todas as pessoas Jovens Adultos Se derramando Diante do Senhor Experimentando Algo Que é Extraordinário Isso nos faz Lembrar Irmãos Que O melhor Ainda está Por vir O que é melhor Do que isso? É quando a gente Estiver Na glória Com o Senhor Jesus Cristo E assentar Na mesa Com Ele Porque esse É o querer Do nosso Deus E deve ser O meu E o seu desejo E é interessante Que Na mesa Do Senhor A gente vê aqui Os dois símbolos Um pequeno pedaço De pão E um pequeno cálice De vinho Que nos faz Lembrar De algo Tão Impactante Quando você Pega aquele pão Como foi falado aqui Pelo presbítero Gediel Na ceia Lembrando De Isaías Quando a gente Pega aquele pão A gente olha E lembra Das escrituras A forma como Cristo Sofreu Ele foi moído Pelo meu pecado Pelo seu pecado Pelas minhas Iniquidades Pelas suas Iniquidades E quando a gente Pega Aquele cálice E a gente Começa a tremer E aqui foi Algo extraordinário Aquele que o pastor Fez O sangue Trocando Trocando aqui De mãos Os copinhos As tacinhas Os cálices Foi algo assim Que eu nunca tinha visto Mas que Mexeu com a gente Então aquele cálice Com aquele Pouquinho De suco David Nos lembra O precioso Sangue de Jesus Sendo derramado Na cruz Que a gente Comentou no começo O sangue Que foi derramado Pelo meu E pelo seu pecado Então essa Estar na mesa Do Senhor Além de Representar A comunhão De uns com os outros E a gente Precisa melhorar E muito A gente A gente tem As facilidades E eu tenho Uma dificuldade Principalmente Com redes sociais Eu tenho Um monte De irmão Mas se o irmão Não manda mensagem Eu tenho Essa dificuldade Às vezes o irmão Manda E eu Tenho que mandar Perguntar Como que você está E quando estiver Se aproximando Desse tempo Da mesa do Senhor Então Vamos participar Vamos estar juntos Porque Não era isso Que os corintios Se a gente fosse pensar Neles A gente Ia aprender Tudo ao contrário Divisões Dissensões Intrigas E aí Ia com a maior Cara de pau Na mesa do Senhor Que nós possamos Irmãos Nos dedicar É por isso Que eu peço Em nome de Jesus Separe Essa uma hora Ou uma hora e pouco Né No pequeno grupo Coloque as suas dúvidas Não deixe De participar Da mesa do Senhor Por causa De coisas Pequenininhas Eu lembro de um testemunho Do pastor Dessebito Falou aqui Que vocês vão lembrar Que tinha uma irmã Que ele reparava Que essa irmã Nunca participava Da ceia Minha ceia Ela vinha nos cultos Participava Daí chegava na ceia Não ia Aí ele foi lá E disse Irmã O que acontece Por que se ela não Então pastor Eu tenho um problema Eu lavo a louça No sábado Ah irmão Então é fácil De resolver Para de lavar Então se é isso Que te incomoda E aí Ela Começou a participar Da ceia O que está Impedindo você De assentar A mesa Com o Senhor Jesus Cristo Tire as suas dúvidas Durante Esta semana Concluindo E daqui a pouco O pastor Estará com a palavra Devemos refletir Sobre todos Os nossos relacionamentos Dentro do corpo De Cristo Será que estamos Agindo De um modo Que não Retrate Claramente A unidade De um só pão De um só corpo Mas sim Desunião Será que estamos Nos conduzindo De modo A proclamar Não o sacrifício Altruísta De nosso Senhor Mas a inimizade E egoísmo Portanto No sentido Amplio A frase Examine Esse homem A si mesmo Indica Que devemos Perguntar Se nossos Relacionamentos No corpo De Cristo Estão De fato Refletindo O caráter Do Senhor Então que nós Possamos Irmãos Durante Essa semana Pensar Sobre essa questão Você O que que você sente Responda aí pra você Responda pra você Quando você está À mesa Com o Senhor Quando você olha Pro lado Você vê Essa quantidade De irmãos Que faz parte Da sua família Que estão Na mesma Altura que você Que a joelha Diante de você Humildemente Que pede Pra você Lavar os seus pés E depois Você vê Essa pessoa Com o pão E com o cálice Nas suas mãos Declarando Declarando Que um dia Ela deseja Estar com você À mesa Com o cordeiro Na eternidade Como que você Se sente Que Deus Continue Nos abençoando Obrigado Obrigado.